Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para reagir mais uma parte da história de Letícia Martins ou Luciano, enfim. Eu espero muito que vocês gostem, antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like que é muito importante para me ajudar, gente, por favor, deixe o like. Muita gente não está deixando o like, por favor, gente, é muito importante para me ajudar, pelo menos isso, porque dá muito trabalho a gente passar a noite editando, para no dia seguinte ou então, de noite, no final da noite, postar e ser aquela flopação, ninguém dá like. Enfim, por favor, dê o like para ajudar, para fortalecer e é isso. Sim, galera, esse menino aí é filho dela, é o filho mais novo, então você nasce em um irmão de Martim. Meu filho é o de querido, e a mamãe gosta muito. O que é que significa a presença deste homem e desta fugitiva de hospício aqui, nesta casa? Você quer que eu tire esse senhor daqui, Selena? Você quer o quê? O quê? Vai embora daqui, vai embora daqui. Eu sou uma mulher lúcida, Otaviano, dou graças por meu filho ter me livrado do cativeiro, lugar onde você devia estar. Seu filho não, Henrique, nosso filho. Como assim? Estevão jamais teria... Confirma, confirma para todos que eu sou o pai do Luciano, eu acabo com a vida dele, entendeu? Essa parte é uma parte que eu não estou entendendo muito, eu estou sem entender, enfim, e é isso. Mas, adiante da história, nós vamos entendendo. Vai perto da minha mãe. O que foi que esse alucinado te disse? Coisas sem nexo, filho, não se preocupe. Ele sim, devia estar no hospício. Disse, eu nunca tive dúvidas. Estou fechando. Está com medo de mim? Olha quem é o assassino aqui. Esse é o retrato falado do assassino de Nicky Ortega. Se você der um pio sobre a paternidade do Luciano a alguém, eu meto ele na cadeia imediatamente. Está vendo que eu não estou entendendo essa parte? Eu acho que ele não é pai do Luciano, na verdade. Mas ele ganharia o que inventando uma mentira dessa? Enfim, não estou entendendo, mas irei entender. Não me derem spoiler. Quem já assistiu essa história não vão dar spoiler aí nos comentários, por favor. Vamos assistir e descobrir ao decorrer da história. Obrigada por estar sendo sempre tão carinhoso com os meus filhos, meu querido. Cuida bem da casa. Quando eu puder eu dou notícias, tá? Acabou a sua vida de fugitivo da polícia. Acabou. Ai, sinceramente, eu estou com um ranço desse homem daquele velho safado. Descarado, entendeu? Um ranço eterno. Eu não estou conseguindo me controlar ao ver esses cãos, entendeu? Esses satanais. Enfim, eu sou meu filho. Agora vai. Os três me falam do carro, vai. Sai do carro, você e o sushi, mãe. E você? Faz o que eu estou te pedindo, mãe, sai. Rafa, tá de olho, mãe. E a culpa é sua? Meu Deus, por que você fez isso? Eu não fiz o que a gente combinou. Não falei nada, eu fiquei quieta. Eu cumpri a minha parte no acordo. Por que você fez isso? Calma, calma, Tereza. Você está completamente tensionada. Mas facino! Se pudesse eu matava você. Olha aí, ameaçou de morte. Pegue, pegue ela. Pode pegar, leve. Pegue agora. Menino, que gigoloso é vergonha. Sinceramente, só podia ser pai daquele outro cão. Agora de Luciano Martim, enfim. Eu acho que não é não, viu? Acho muito difícil. Porque só ele prestar... Pegou, filho de voz. Cuidado com ela. É, perigo. Por favor. Já fui agora. Cadê o garoto? O garoto fugiu por aquela porta, doutor. Mas vocês são muito incompetentes. Como é que vocês conseguem deixar o garoto fugir? E a cara do cão? Meu Deus. Eu acho assim que quando uma pessoa faz uma novela e se torna uma vilã, a pessoa fica horrível. Dá um ranço, sabe? Entendeu? Pode ser a pessoa mais linda do mundo, mas pega ranço. Entendeu? Não tem esse negócio de boniteza. O garoto fugiu. Mas é assim que ainda. Tchau. 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 E essa mulher anda logo com dois meninos Haja coragem Viu? Corajosa é ela Andar com dois meninos no braço Eu tô indo por aqui E a senhora? Eu vou pro seu lado Eu acho que ele não se acostuma Vem filhinho Vem filha, vem meu amor Vem os empatos, viu? Ai, Luciano, graças a Deus Onde é que você tá? Tá bom E aí, como? Chamaram a polícia Quando eu fui tirar o carro da garagem Me interceptaram já com as armas apontadas Acho engraçado que essa polícia só corre atrás do povo que presta O povo que não presta de verdade não tá correndo Entendeu? Tipo esses dois aí Você precisa me ajudar Claro Eu preciso de um lugar pra me esconder Eu pensei na casa da minha mãe lá no Saara O que você acha? Acho ótimo Você tem a chave de lá? Não, ficou lá em casa Mas o Zal te entrega Ah, então eu vou lá pegar Tá certo, mas olha só Vê se descobre alguma coisa sobre a minha mãe ou o sushi, tá? Tá, mas tenta segurar a onda até eu voltar Esse Zal não existe, né? Ainda manda essa comidinha pra mim Quer dizer que o Otaviano conseguiu levar a minha mãe novamente, né? É Mas pelo menos o sushi conseguiu escapar, né? E eu preciso achar esse vagabundo do Sidney também E arrancar dele essa tal fita que ele disse que coloca um Estevão na cadeia Pra poder contra-atacar O problema é se esse Sidney não trabalha pra Estevão, né? Pode ser isso Pra ser tão severgonha e tão descarado, né? Também Só pode ser do mesmo bônus É o único jeito de eu resgatar minha mãe Tinha que arrancar essa informação dele pra você ficar livre logo dessas ameaças Você vale por um exército, né, Letícia? Eu nunca conheci ninguém igual a você, sabia? Obrigada Não, não é justo Foi pesadelo? É Pesadelo Pronto, já passou, querido Não, 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 me chama de querida Por que não? Eu também chamo a Júlia de querida Eu também chamo a minha mãe de querida Desculpa Agora essa casinha aqui está bem estranha, viu? Bem acabadinha Bem esquisito Luciano? Onde foi que você escondeu a nossa mãe? Eu acabo com a tua raça Se você não disser onde está a nossa mãe Você não disse que eu sou louco? Já devia saber que com louco não se brinca A gente tem que dar um jeito de sumir com esse cara, hein? E temos outra vagabunda que não vale nada, né? Amante dessa aí, né? Enfim Farinha do mesmo saco E ainda tem um que dar um jeito de sumir com esse cara Que vagabunda Que vagabunda, viu? Que vagabunda Eu acharia muito bom o Letizidão Estava na cara dela, seria muito bom, né? Também queria ver isso E bota dinheiro nisso É muito dinheiro, bastante suficiente Mas será que é verdadeiro esse dinheiro? Muito difícil, né? É dinheiro comprado numa loja de brinquedos, viu? Mentira, jura? Mas é perfeito Não, nem é tanto perfeito assim De pertinho dá pra ver que não é real Envelope não vai fazer feio, não Ele vai apanhar esse dinheiro E eu vou segui-lo Eu quero saber aonde esse cara se esconde Tá na hora de virar esse jogo, Letícia Ixi, como eles estão espertos agora, viu? Eu gosto é assim Então Vaza, que eu vou depois Até nunca Eu preciso descobrir mais alguma coisa sobre esse cara Senão nós perdemos ele de vista E voltamos a estar casado de novo Ele alugou um quarto de frente Já sei Vamos alugar um quarto no hotel em frente Aí fica mais fácil ficar de olho nele Não é possível É ela Não tem que ser falado É a Niki A Niki tá viva Ixi Maria, viu? Que história Essa parte tá sendo só de coisas Emoções Ação Investigação Nada de love you Love now Love isso Love aquilo Só investigação, entendeu? Enfim Sempre te falei que você não tinha matado ninguém Você não é um assassino Você é inocente Peraí, mas como é que isso é possível? Ela tava morta Do meu lado Como é possível que essa mulher tá viva Bem aqui na minha frente? Eles arrumaram o corpo e colocaram do meu lado Na cama Ela te usou pra desaparecer Pra zerar a ficha dela A Niki e o Sidney se aproveitaram do meu problema de memória Das minhas ausências O desgraçado do Sidney sabia o tempo inteiro que eu não era culpado de nada Chama a polícia, notícia A safada da Niki, ele não pode fugir Não pode Vai lá, chama a polícia Foi por isso que você se arriscou? Por causa desse dinheiro falso? Piaquengo, o menino sofrendo igual um condenado por causa da morte dela E a bicha aí vivinha E ainda querendo dinheiro Mas menino Quando o cão não vem, manda o satanás Você tá deixando aquele doidinho de beira de estrada te passar a perna? Ele tá aqui Ele descobriu a gente Ele quem? Mecânico O Luciano A Niki me viu Tem certeza? Tenho Bora pro hotel deles Vamos antes que esses canários fujam Vamos, vamos, vamos Eles sumiram e deixaram o dinheiro falso Droga Vambora, é melhor sair daqui antes que a polícia chegue Eu não quero perder mais tempo aqui Tá, vambora, vambora Peraí Se aquele corpo ao meu lado, na cama do trailer, não era da Niki Era de quem? É o pró de quem era e quem matou, né? Muito estranho esse negócio Muito estranho Então, vou te falar uma coisa meio macabra, tá? Niki e o Sidney conseguiram esse corpo em algum necrotério, em algum hospital pra fazer a polícia acreditar que era Niki, entendeu? Então peraí, é só fazer um exame de DNA no corpo dessa pobre coitada que foi enterrada no lugar da Niki Aí eu me livro da acusação Ajudou pra ser bandido, né? Enfim, as mães colocam os filhos na escola pensando no futuro e aí o futuro do filho Que decepção Eu não sei se é vale Pode dizer, por favor Aqui mesmo Ah, será que aquela ali é a mãe do Sidney? Deve ser Coitado Também ela não tem cara de quem tem culpa do filho seu escroque que é Olha na sua família, ó Fica aqui, eu vou atrás dele sozinho, hein? Não me bate A minha religião não permite violência Ixi, a religião não permite violência, mas permite Não sei se é vergonha, bandidagem, essas coisas, como é engraçado E o pior é que eu pensei que ele era mais corajoso, mas é medroso desse tanto A Niki tá viva, ela é sua cúmplice Vocês armaram pra cima de mim O que é que vocês fizeram isso comigo? Entrega logo essa fita que é um criminelesteiro Me leva até a Niki, vai Obrigado Eu vou te entregar essa fita assim, de mão beijada, né? Então a Niki e a fita pra você Eu te entrego O princêndio de antes Que bom, né? Porque agora eu sei seu nome, seu sobrenome, sei onde é que você mora Eu espero que o telefone é o seu Até amanhã Acreditar que ele vai te dar a fita e a Niki Não sei não, tem minhas dúvidas Ele sabe que a situação mudou Ele é bandido Mas não é burro, né? Depois de tudo que esse cara fez, eu não consigo confiar nele Nem eu, viu? Nem eu, não acredito de jeito nenhum O que ele fez Meu Deus Esse homem é só um interesseiro Que gosta de dinheiro Enfim Se for pra comer, vinha dos dois lados, vai comer Eu sinto que eu tô perto de virar esse jogo Pode chamar de intuição do que você quiser Mas é o que eu sinto A Niki superou na hora Virou irmãzinha dele, assim, num passo de mágica Mas a gente sabe que não é assim, né, Letícia? É aquele curso em Nova York Por que você não vai pra lá? Sabe que você tem um talento enorme pra desenho É, mas agora, agora, assim, não dá Por que posso deixar ele sozinho agora? Lê, você tá dando uma ajuda inestimável a ele Não tem ainda uma fagulinha Alguma coisa além de solidariedade de irmã Pensa nisso, viu? E a fita? Tá em cima E a Niki? Combinado é combinado Você traz a grana em troca da fita E eu te entrego o local onde está a Niki Eu não sei não, viu? Mas eu acho que nesse... Eu não sei não, viu? Mas eu acho que nesse negócio ele pode se lascar Acabar se lascando, entendeu? É muito difícil, mas... É a única solução pra descobrir a verdade Não vou deixar você sozinho, não Isso pode ser uma armadilha A gente não sabe Se eu estiver do seu lado eu posso te dar cobertura Não, não, Letícia Se você for eu vou ficar nervoso Eu vou ficar com medo que alguma coisa ruim te aconteça Escuta, você vai ficar aqui Pode deixar Eu dou conta do recado sozinho Me atrazer Desculpa Meu Deus, que lugar estranho, viu? Que lugar estranho E ele coloca logo num lugar escuro Assim, marca num lugar escuro Estranho Eu mesmo não ia nem com o cão Queria nem saber de verdade mais E é isso meus amores Eu espero muito que você tenha gostado Trouxe essa parte com muito carinho pra vocês Me deixe seu like, é muito importante E eu vou tentar trazer o mais rápido possível Então vamos me ajudar aí Dando like, comentando E enfim Compartilhando com quem gosta também Que é muito importante Isso me ajuda bastante, gente Então por favor Vocês aí Me ajudem A ajudar vocês E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou tentar terminar essa história O mais rápido possível Pra ir pra próxima história Da que vocês pedirem Pedirem aí, né? Eu tenho uma lista aqui cheia de história E enfim É isso E até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau